É isso aí meus amigos, hoje aqui um vídeo bem legal, bem legal, vai deixando aquele like maroto aí no vídeo Turma, vou fazer aqui uma lubrificação, às vezes você tá com rangido, com barulhinho nesses amortecedores Aqui no caso, no capô do carro, mas não é todos os carros que tem, mas lá atrás no porta-malas, seu carro forrete e tal Ele tem esses amortecedores, às vezes ele tá dando um rangido, pode ser fim de vida útil dele, claro turma Não é tão caro você trocar, mas você quer tentar pelo menos fazer uma lubrificaçãozinha nele? Mas ele começa a ficar um pouco arranhado, entra umas pedrinhas aqui Bom, pode fazer com WD40? Pode Pode fazer com qualquer outro tipo de lube lá? Pode, claro que pode Mas tem também o óleo Singer, isso aqui não é o Singer né, mas é óleo de máquina, que o pessoal chama É aquele óleo bem fininho, né, que você vai e passa aqui só um golinho, pra não ficar aquela meleca toda Passou, abre e fecha aqui, o capô fica top Vamos passar ele atrás Hoje tá um solzão arrumado hein Será que a gente vai conseguir ver aqui? Vamos lá Aqui também, mesma coisa Passa aqui na haste, que ela vai descendo Passa na haste aqui, que ela vai descendo Passa aqui do outro lado Consegui pegar aqui legal, solzão tá arrumado hein Será que a gente vai conseguir pegar? Ó, pingou ali, fechou Abre, vamos lá Chega demais, depois só dá uma limpadinha aqui, caso esteja com ruído Vou deixar até a semi-aberta aqui, daqui a pouco eu vou dar, fazer aquela limpadinha Quero mostrar outra coisa importante pra vocês ali Vamos lá Retirei aqui, né, tava dando uma verificação Aquela verificação padrão aí Arrefecimento sempre ok Olha só que legal O carro tá ligado, né, sem aqui O tubo, né, do Da caixa de ar Olha só que legal Isso aqui é a mangueira do anti-chama Que eu tirei também Olha como é que tá o fluxo aqui, ó Ó Tem um vento aqui, ó Muito intenso aqui É o respiro do motor, galera É o respiro do motor Aqui não pode ter Aqui não pode ter É um baixo fluxo Aqui tem que tá ventando, galera, ó É o respiro do motor, ó Olha lá É o respiro do motor Se tiver ruim isso daqui Né, o seu anti-chama tá no brego Aproveita Dá aquela verificação aqui Se não tem aquela Aquela borra de óleo e tal Troca o anti-chama Né, em períodos aí a cada 21 km Né, uma vez a cada dois anos A cada dois anos troca aí o anti-chama Mais fácil essa verificação Se o fluxo tá beleza Que é o respiro do carro, turma É o respiro do seu motor Que tá em jogo ali Se estiver entupido Aqui dentro vai dar uma pressão muito grande Você pode ter vazamento retentor Você vai acelerar o processo de borra aqui desse motor Beleza? Então, uma dica rápida aí Né, a lubrificação aqui Desses amortecedores aqui de capu Lá do porta-malo Que é muito bom Se estiver dando rangido, turma Pode botar aí WD ou o que for E essa verificaçãozinha Isso vai evitar Também borra no motor Valeu? Então um videozão aqui Rápido aqui Bem rápido Né, com dicas simples Mas sempre no intuito de ajudar vocês aí O intuito aqui do canal Mega Dicas É tá passando alguma informação Arrefecimento Bobina Motor Correia Enfim Tudo, turma É que você não vá lá no seu mecânico Tão leigo Né E que você entenda alguma coisa do carro Tá O canal Mega Dicas Não é pra aquele cara Que já é expert no assunto Não, turma Se você entende E você é um cara Bem entendido no assunto Cara, beleza Beleza, turma Entendeu? O canal Mega Dicas É pra ajudar Pelas pessoas que não conhecem muito Tá Esse é o intuito Fazer você entender um pouco mais do carro Esse é o intuito do canal Mega Dicas Tá E se você é aquele sabichão É o bichão Como teve nos comentários aí O cara falou Ah, mas isso aqui Todo mundo sabe Não, meu amigo Não é todo mundo que sabe Tá O canal Mega Dicas veio aqui Pra ajudar A galera que tem um pouco mais de dificuldade Galera que tá Querendo conhecer mais o carro Esse é o canal Do Mega Dicas Esse é o objetivo principal Do canal Mega Dicas Se você já sabe Já entende, cara Esse canal aqui De repente não é pra você Vai procurar um canal Diferente aí De mecânica Mais avançada E tal Esse daqui é pra Ajudar a galera Na humildade aí Entendeu? Mostrando os componentes do carro Valeu? Então se você já gostou desse vídeo aí Vai deixando aquele like maroto aí no vídeo Aquele abraço, meus amigos Fique com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau